O padrão de oito passos para o sucesso. Ken e Dona Stewart. Ken e Dona Stewart, o que é o melhor? O melhor! O líder tem que aprender a assumir compromisso. Com métodos, com questões e com maior organização. Quando algum de vocês entender um mundo, seu negócio também vai crescer com tanta rapidez que ele não vai nem saber o que fazer. Normalmente, o tempo de fazer um acompanhamento. Quando vocês entenderem, normalmente tem que se comprometer com aquelas metas a que você precisa de funcionamento. E tem que se comprometer com aquelas pessoas que estão muito pintas no seu negócio e você tem que se comprometer com uma organização. Vocês têm que acreditar que podem ter isso em um dinheiro. Pode ser maior ou seja, tem que se tornar grande e tem que se comprometer com aquela meta pequena e tem que se comprometer com aquelas metas a longo prazo. Mas eu acho que existem pessoas que nem quais querem o emprego de um negócio. Ken e eu, desde o começo, eu não tenho que ir presentes, mas que continuam o negócio e os adoram. Se eu quero ser honesta com vocês, são meus melhores clientes, que me concernem, porque ainda estão comprometidos com o Ken e eu e eles estão entusiasmados com o que estamos fazendo. Mas eles somente não têm um sonho de experimentar destruir o negócio. Mas vocês sabem, nós ficamos entusiasmados em promover a vida deles para eventos como esse. Eles vieram enxergar o trabalho em seu totalidade e ficaram comprometidos o suficiente para continuarem no negócio e se comprometerem com os produtos. Alguns de vocês têm que entender que, à medida que constroem uma organização e o trabalho que vão ser grandes, vocês vão ter pessoas que não vão ser grandes. Vão continuar pequenos e decidirem continuar pequenos. Mas vão não jamais ficar entusiasmados por você. Mas eles se construtam que envolvidos no seu e vão construí-lo pelos seus motivos, vocês sabem. Como se eles ainda não tivessem seus próprios sonhos. Mas você ama essas pessoas e não fica só procurando aquele dímen que vai fazer um negócio ou aquele carro que tem um sonho e quer realizar. Você ama aquelas pequenas pessoas. Eu as chamo de pequenas porque fazem domingos pequenos e coisas assim. Se você sair por aí e amar um número suficiente de pessoas assim e se comprometer com elas, embora continue tentando encontrar um sonhador maior e um brilho maior nos olhos que está disposto a fazer tudo aquilo que você está disposto a fazer, que são dispostos a investir no dinheiro para virem em eventos como esses, a colocar vasilinha no carro, a comer no McDonald's algumas vezes e dormir no carro porque não podem pagar um hotel, como Kenny e eu fizemos durante algum tempo. E nós não contamos para ninguém, você sabe. Nosso grupo não precisava saber que aquela era a nossa luta, que aquele era o nosso preço. Há pessoas em nosso grupo que nunca terão que dormir em seus carros e o preço deles será diferente. Mas quando nós entramos no negócio, eu ficava empolgada quando vinha a funções como essa e olhava para cima e eu vi o e a Hannah e eu sabia que a pessoa linda que a Hannah era. até do palco dava para ouvir. Você sabe o que eu quero dizer, que ela era verdadeira e que estava vivendo o seu sonho. Eu aprendi rapidamente no negócio que tudo o que eu precisava ser era pegar a mim e me tornar a melhor pessoa que eu podia ser. Que eu não podia ser como a Hannah. Que Deus abençoe o que ela é. Deus a colocou na minha vida para me ajudar a aprender como fazer desafios para mim mesma e me tornar a melhor pessoa que eu poderia ser. Da mesma forma que eu espero seja o desafio que você sente. Mas eu não entrei no negócio e de repente tive um dedo apontando para mim e me sendo dito, agora você se torna um monomera. Ou se você se tornar como os outros diamantes ou se você se tornar parecida com alguma outra pessoa, você irá diamante no negócio. E algumas de vocês têm que entender que não é para isso que o dedo está acontecendo. Tudo o que está se pedindo de mexer. E se quiser se tornar um líder no negócio é que não somente você se comprometa com uma meta e as pessoas e a organização. Mas somente que você se comprometa consigo mesma que se tornaram a você melhor. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Se você é tímida e não é uma pessoa espalhafatosa como Penny e eu às vezes somos, você sabe o que quero dizer. Você foi criada para ser você. Eu fui criada para ser um equilíbrio como Penny. E veja, se eu tivesse me tornado em outro alguém, eu não teria acertado como Penny. Aquele equilíbrio estaria deslocado. Eu comecei a ler os livros e Penny e eu entrávamos no carro e começávamos a dirigir muitas vezes. Eu nunca compartilhei isso com ninguém, mas o que ele tirava sua agenda do bolso e ficava olhando o plano de oito passos e ficava olhando fixamente para aquilo. Ele nunca tentava pular um nono, um décimo ou um décimo primeiro passo. Porque se o Dexter achasse que havia mais maneiras de fazer o negócio crescer mais rapidamente ou fazer o crescer melhor, ele as teria acrescentado. Você sabe, ele realmente queria, mas ele não fez. Ele só colocou oito passos no plano, você sabe. E Penny ficará sentado lá e decidindo como fazer para que possa penetrar no plano e fazê-lo e ser duplicado. Eu não posso penetrar naqueles oito passos e só fazer exatamente o que eles dizem para eu poder mudá-lo. E foi só isso que nós fizemos. Nós simplesmente nos sintonizamos àquele plano de oito passos. Nós simplesmente nunca tentamos sair fora dele. Quero dizer, não fizemos tudo certo. E alguns de vocês sabem disso, mas fizemos o suficiente certo. E isso é tudo o que você tem que fazer para ser grande no negócio. Se você quiser ser grande no negócio, ame aqueles que não querem. Mas mesmo assim, acredite que há um lugar para você ser grande no negócio porque nosso estilo de vida é um dos dois e dos seus. Chegou até mim e disse, dona, você está tão diferente. Nós nos lembramos de você, sabe o que quero dizer? Dos poucos anos que temos me observado. E você está tão diferente. E você sabe eu fiquei sentada. Olhei para eles e pensei, é porque por dentro ele está diferente. Não é realmente que eu tenha mudado tanto. Eu faço, mas eu mudei por dentro e só me fez melhor. E eu fui no equilíbrio com o Kenny, porque eu, de alguma forma, encontrei onde ele encaixa com o Kenny. E o Kenny encontrou onde ele se encaixa no negócio. E nós fizemos o equilíbrio funcionário, e fizemos o plano dos oito passos para funcionar e chegamos lá. Gostaria de colocar o grupo de vocês no negócio de trás e levá-los onde nós estivemos desde o Natal. O Tim estava falando sobre viver como se fosse sempre o Natal. E Natal é todos os dias. Desde que atingimos diamantes nesse negócio, muitas coisas mudaram no nosso estilo de vida. Eu sei que tanto o nosso grupo quanto o nosso banco perceberam nisso. Eu sei, as contas estão sendo pagas, as coisas empolgantes estão acontecendo e acontecem antes de diamante. Sabem? Mas precisou para Kenny e eu chegarmos a diamantes para nos livrar de um dia de 12, 14 horas de construção de casas e administração de duplexes e de casas de aluguéis e todas aquelas coisas malucas. Mas nós, vocês sabem, nós tínhamos uma situação diferente do que vocês e vocês sabem. A situação é única e é a sua própria história. Mas o Kenny vai subir e ele vai... vai lhes dar alguma carne. E eu espero que vocês estejam preparados para recebê-la. E eu espero que vocês tenham vindo aqui neste fim de semana. Espero que estejam com sede. Espero que vocês estejam realmente querendo ser alimentados. sinceramente espero porque foram lhe atiradas tantas informações maravilhosas para irem diamante neste negócio, ou seja, qual for o nível no qual você se enxerga. Você tem que se ver lá e você chegará lá, mas as informações lhes têm sido atiradas, pessoal. E não há razão porque vocês não podem voltar para as suas casas e fazê-lo. Eu amo essas pessoas, eu amo os líderes do negócio. E quem e eu estamos comprometidos com o que o Bill e Hannah estão fazendo. Nós realmente acreditamos que nós temos os melhores. Temos tido a oportunidade de ver muitas pessoas diferentes pelo Bill e Hannah nos últimos dois meses. E parece que em qualquer parte que nós fomos, as pessoas amavam Bill e Hannah. As pessoas simplesmente, quando nós lhes dizíamos que somos parte da organização dos tutors, ficavam empolgados porque sabem que este é um grupo letrizante. E alguns de vocês vieram dar uma verificada pela última vez. Eu sei como vocês se sentem porque eu vim a consciência acompanhada de pessoas como vocês vieram. Eu estava empolgada e vim e trouxe pessoas aqui pela primeira vez. E nós temos algumas pessoas aqui pela primeira vez, e vocês sabem. Isto é uma coisa que nós divulgamos e divulgamos. E vocês aprendam a divulgar essas coisas, porque não importa quão bom comunicador você seja. Você não pode levar tudo isto para casa com você. Há uma parte disto que você participa e que você teve sorte suficiente de estar envolvido nisto, porque você pagou o preço para estar aqui. E é por isto que você tem que ir para casa e divulgar essas funções para conseguir que as pessoas venham vê-las. Venham ver vocês. E ver como é grande o negócio e que há coisas acontecendo nele e que as pessoas precisam tomar parte. Nós estamos empolgados de estarmos aqui. É uma honra estar aqui no palco e por Bill e Hannah permitirem que nós compartilhamos com vocês. Mas agora eu vou trazer o Ken e eu só. Só que quero que vocês saibam que Ken era o melhor amigo quando eu o conheci. E foi por isto que eu me casei com ele, porque nunca amei ninguém. Ou pude ser eu mesma com ninguém, como eu não tenho. Nós caímos naquele dia de 12 a 14 horas, administrando nosso próprio negócio. Chegamos alguns nichos da vida e viajamos e nos divertimos. Mas mesmo assim, ele não era mais o meu melhor amigo. Aliás, eu descobri que havia uma coisa sobre ele que eu não gostava e começou acumulando um pouco dentro de mim. De repente, nós voltamos no negócio e ele se entregou a esse negócio como eu nunca vi ninguém se entregar a um sonho. Sobre se tornar diamante e eu me entreguei a um sonho com ele e tive de volta o meu melhor amigo e vou lhes dizer uma coisa. Tem sido a grande jornada e eu estou empolgada sobre onde estamos e as novas metas que estabelecemos incluem muitos de vocês. E nós amamos vocês e ansiamos passar o resto de nossas vidas com muitos de vocês que tomaram a decisão de continuarem e construírem esse negócio. E nós os veremos no topo. Obrigada. Certo, sentem-se, sentem-se. Vamos falar rápido hoje à noite. Certo, se vocês estão preparados para isso, tem que ter que ouvir com muita atenção. Você sabe, uma das chaves desse negócio é só entender o que você tem nas mãos. Gente, não existe outro negócio no país ou no mundo hoje que lhe possa dar o sucesso financeiro que o negócio Anway pode lhe proporcionar. Se você sabe disso, se você acredita nisso, então você vai estabelecer uma prioridade para o negócio. Até você estabelecer uma prioridade para ele, nada vai acontecer com o seu negócio Anway. Você tem que entender que você pode ficar sentado aí e passando os próximos 40 anos trabalhando para alguém. E acabará com 65 anos com nada, ou isso, ou a sua vida. Será determinada pela menina de horas que você ainda não deve trabalhar no seu dia. E quando fizer 65 anos, eu não creio que exista nenhum demais nessa sala e quer ter uma vida assim, certo? Ok, o que nós vamos fazer aqui hoje à tarde ou à noite é falar sobre o que você tem que fazer. É importante que você entenda logo no começo que você tem que estabelecer uma prioridade para o negócio. Você tem que colocar como prioridade o viver ao invés de simplesmente desistir. Dani e eu estávamos nessa situação. Nós estávamos envolvidos em um negócio onde anteriormente tudo o que conseguíamos fazer era somente existir. Não viver. Nós nunca conseguimos chegar ao final do mês com qualquer dinheiro extra. Nós nunca conseguimos chegar a uma posição onde no final do mês pudéssemos fechar o saldo em nosso plano de cheques e conseguíssemos ter mais o que já era sobrando. Mas achávamos que estávamos indo bem. Até que começamos a perceber que havia algumas pessoas em alguma parte desse país que tinham mais de 5 anos no final do mês. Pessoas sabem do que o espetáculo era ou não? Fomos suficientemente afortunados de entrar no chogas e descobriram que eles têm um pouco mais de dinheiro entrando no final do mês do que a maior parte das pessoas por aí. Mas engraçado é que eles não estavam trabalhando. Nem entram hoje, tantas horas, tantas maioria das pessoas nesta sala de trabalho. Ficamos empolgados com isso, ficamos empolgados com aquilo que eles estavam fazendo. Começamos a entender que durante anos nós, como uma porcento das pessoas na história de sala, havíamos usado uma porção de desculpas para fracassarmos e para não atingir o sucesso. Não eram desculpas que nos conduziriam ao sucesso em nada. Eram desculpas para fracassarmos. Agora, é isso que vocês terão que entender. Foi o que Dona e eu fizemos. Começamos a entender que não podíamos nos usar o tempo. Como uma desculpa? Não podemos dizer, nós não temos tempo para fazer isso, não temos tempo para fazer aquilo. Todos temos tempo e as coisas na vida que queremos. Se houvesse um bom jogo de futebol, ou eu daria um outro exemplo, se eu lhes perguntasse quantos de vocês poderiam ir viajar comigo, quantos diriam sim? Ah, estou vendo alguns poucos. Agora, deixe-me perguntar quantos poderiam ir viajar comigo na semana que vem? Se eu lhes dissesse que lhes daria 50 mil dólares e os colocariam viajar em Miami na Flórida, lhes levaria para uma volta no Caribe com todas as despesas pagas, filé-minhão, lagostas da noite, filé-minhão, ovos de manhã, quantos iriam? Ah, eu espero que eu falei. O que vocês estão me dizendo é que nós temos o tempo para fazer aquilo que iremos fazer, correto? O que vocês têm que entender é que se investirem um pouco do seu tempo nesse negócio, vocês o farão acontecer. Mas enquanto vocês usarem desculpas para não desenhar os círculos, ou eu não tenho tempo para fazer o formulário, eu não tenho tempo para fazer coisas assim, vocês não vão fazer o negócio sem ele funcionar. Também podemos usar as crianças. Ah, vocês todos já ouviram falar a respeito dela, portanto eu não vou falar muito sobre ela, mas eu jurei que ela é uma criança muito avançada pelos seus quase dois anos de idade, que se completam em julho. Dinheiro? Vocês entendem? O dinheiro é a razão pela qual estamos neste negócio. Não é a desculpa, é a saída. Não é a coisa que vocês possam usar como uma desculpa. Nós temos pessoas, ou vocês têm pessoas que não estão aqui neste fim de semana, porque lhes disseram que não tinham dinheiro para mim. Eu espero que embora. Elas não tenham vindo e eu espero que quando vocês os deixaram, que fica muito claro para eles que vocês não compraram a desculpa. Que vocês enxergaram isto como uma desculpa. Não, vocês vão gravar no mundo para não fazer o negócio emery. Só porque eu não tenho dinheiro. Isso é um monte de casneira, vocês entendem? Agora, nós podemos administrar essas três objeções sem muitos problemas. Não são objeções, são desculpas. A única que eu não consigo controlar é alguém ser simplesmente preguiçoso. Simplesmente ter preguiça. Não posso fazer nada a esse respeito. A única coisa que eu posso lhes dizer é onde nós estamos indo, se quiserem ver conosco, ótimo. Vamos agora. Se não, tchau. Eu vou seguir em frente e não tenho tempo para voltar para apanhá-los depois. Sabe o que eu estou falando? Ok. O que nós temos que entender é que aquelas desculpas que usamos para fracassar, se elas invertermos um pouco, vamos desculpar facilmente que existe um caminho, um plano para termos sucesso. Eu espero que todos compreendam que plano é esse. Não existe uma pessoa nesta sala que já não ouviu dizer que existe um plano para o sucesso em um negócio emery e que custa 2 dólares e meio para adquirir. E que alguns de vocês ainda tem muito que eu leram. É somado ao plano de 8 passos. E é como este plano que nós trabalhamos. Este não é o sistema. Este é o plano com o qual trabalhamos. Eu não tenho tempo suficiente para entrar em detalhes em como aplicamos o sistema ao plano de 8 passos. Mas o que eu quero fazer hoje à noite é, ao invés de simplesmente subir aqui no palco como eu faço várias vezes e dizer vamos ficar ricos, eu quero ensiná-los o que Dona e eu temos feito durante 2 anos e meio. A Dona disse que eu ficava estudando o plano dos 8 passos. Vocês todos tem uma agenda de bolso? Eu não sei as agendas, aqueles que tiveram. Mas são todos aqueles que não tem uma. Vocês se interromparem. Não existe maneira de construir este negócio sem ter uma agenda de bolso com um plano de 8 passos. E dificilmente vocês hoje um dia me pegarão sem a minha. A não ser que eu esteja dormindo. E aí terei que pegá-la no criado mudo. Carrega comigo a todos os momentos. Algumas pessoas no hall me perguntaram hoje à noite sobre uma reunião aqui e outra reunião ali. E eu estava com a minha agenda. Você pode ter ouvido algumas das informações que dei e pensado quando eu voltar ao meu quarto, eu não darei. E nem isso você pode esquecer. Esta agenda de bolso é a ferramenta mais útil que você tem. E dentro dela há um treino de 8 passos que eu quero repassar e compartilhar com vocês porque eu escudei. O Bill me disse que eu era como um bebê neste negócio. Depois de algum tempo eu sabia que eu era um bebê no negócio. Já descobriu isso? Sei que alguns de vocês são tão cheios do classe que estão quebrados. E jamais admitirão que são como bebês no negócio. Mas vocês sim são bebês no negócio. É um negócio diferente de qualquer ordem em qual você tem entrado. É um plano comprovado de sucesso que qualquer pessoa pode usar. Eu espero que todos vocês peguem suas agendas e mais ou menos sigam comigo durante esta parte. Eu espero também que peguem papel e caneta. Se seu vizinho do lado não tiver papel, melhor algumas coisas. Se eu não tiver caneta, eu não deveria estar aqui de qualquer jeito. Vocês vieram aprender neste fim de semana. Foi divulgado como uma função de aprendizagem, uma função de treinamento. E ainda assim, alguns de vocês estão passeando por aqui sem ter nada no qual possam escrever. Vocês entendem que não vão lembrar mais o que está expulsando do que ouviram aqui neste fim de semana? Agora, se quiserem ter os outros 90% e receberem 100% do dinheiro que gastaram, é melhor ter alguma coisa na qual escrever. Isso como um bastardo do plano de oito passos. É um mestre que eu estou dando de cortesia, entendem? A primeira coisa no plano diz, Depira seus sonhos. E nós ouvimos isto vez após vez. Agora, não posso ficar sentado aqui a noite toda falando sobre os sonhos, as coisas que vocês podem ter, e aquelas que vocês querem. Então, isso é uma coisa. Mas eu sei com certeza que vocês têm que ter algum tipo de ideia daquilo que desejam tirar deste negócio. Uma das coisas mais importantes que precisam fazer é, você e sua esposa podem chegarem ao seu campo hoje à noite antes de se deitar. E não importa o quão cansados possam estar antes de se deitarem, vocês se sentem com um pedaço do papel, você e sua esposa, ou você e seu marido, e os outros, os solteiros, simplesmente anotem, anotem coisas, simples coisas que gostariam de ter através deste negócio. Sério, não digam bem, eu vou lhes dizer o que eu faço, eu quero ter um time de futebol. Eu não estou dizendo que nunca vou ser dono de um time de futebol. Estou só dizendo que, provavelmente, nos próximos cinco anos, eu não serei dono de um time de futebol. Entendem? Muito bem. Portanto, eu vou ser realistas e os espíritos de vocês vão entender que um dos nossos primeiros sonhos seria de nos planejar de alguma forma a quanto atingirmos New Year's, o primeiro mês em que vocês atingirem New Year's, o primeiro mês no qual vocês vão desenhar os círculos 15 vezes e esses outros estiverem envolvidos em 15 milhões, onde se desenharam os círculos, quando vocês fizeram os seus 100 TVs e os seus filhos para tomar o sorvete, você pode beber duas bolas se quiser. Eu não me importo o quão gordo você seja, você mereceu, você não me importou. A segunda coisa é ter algum tipo de prêmio quando atingirem 1.500 poderes nesse negócio. Não sei o que será, não sei o que seria, não sei se seria comprar uma nova gravata, uma camisa nova de papel do pessoal, algo assim. É simples, esse é um prêmio. Algum tipo de sonho que gostaria de realizar através desse negócio que agora você pode realizar. Bem, mas eu não sei o que poderia realizar quando atingir 1.500. Então, converse com sua aluna assententa, eles saberão quanto você está ganhando quando atingiu 1.500. Eles conhecem o seu grupo e você pode se dar um prêmio nos 1.500. Leve sua esposa para um jantar, ou se ele elas gastem 2 dólares ao invés de 2. Ah, eu não sei, você sabe, mas faça alguma coisa. Peça um outro prêmio, tenha algum tipo de sonho que eles ficaram em uma cena. Falta de ser nada que se transforme em uma situação de vida de morte, se você não atingir mais e quando você atingir, você pode olhar para o seu prêmio e dizer eu atingi 4.000. Eu mereço isto porque eu consegui realizar algo que antes eu não pensava poder realizar. Dê-se um prêmio por organizar alguma coisa. A terceira coisa, dê-se um prêmio quando atingir 7.500. Talvez você possa se premiar pelo um estoque de fitas neste ponto, se você vai ser líder. A próxima coisa é premiar-se pelo conjunto todo. Eu não sei como, mas invente algum tipo de sonho ser. Eu não sei o que vai ser, mas eu estou dizendo, sim, eu não pago. Seja razoável, vamos ser realistas sobre isso. Você não vai ganhar 100.000 dólares quando eu atingir do outro. Vocês entendem isso? Porque se não entenderem, junte-se a aquelas pessoas que estão aqui em cima. Elas ainda estão tentando descobrir como ganhar 100.000 dólares nesse negócio. E é por isso, o que é que estão aqui? Eu creio. O que vocês precisam fazer é seja o que for. Aprenda-me a sentir. Cheguei ao todo lado. Alguns de vocês nessa sala, já estão em um negócio a sucente. Não tem um assunto que eu tenho uns 6 meses e nunca foram em uma agência e sentaram em um cabelar que o dirigiram, sabe? Tipo, para irem dentro do grado, não mexeram na sua casa sobre uma operação de grado para qualquer modo que precisasse ir agora. Isto pode ser algo que mexa para você, mas não é assim mesmo, não importa o seu. Aqui ou não, até lá, até lá, sim, até lá, tem um. Você pode descobrir o que a gente vira assim. É um bom quanto você achava antes que dirigiu desta alguma forma porque deve ser muito mais divertido. Alegria de ser o nariz no ar. Pelo menos as pessoas vão em um carro, ok? Aí é um outro custo. Sabe que esses levantes copos já tem o que você deseja já agora? Eu sei que algumas pessoas que a gente procuram tem um nível de graça, mas vocês vão ganhar tanto valor, ou o que vocês precisam fazer é colocar um escopo, mas não corta a janela. Se os alunos não querem entrar no corteiro, vocês têm fábulos na janela, espero que vocês fiquem felizes em explicar o banheiro. Eu tenho que me ter em fotos no meu bolo. E me perdoe qual a sua profissão de me perdoe a seleção médica, dentre o estatuto da janela, e na direção do caminhão. Estão batendo de boletas. Não, mas portos me perdoe a sua banheira. O que eu estou tentando dizer é que vocês têm que aprender se associar aos seus fundos. Eu preciso fazer uma barba todas as manhãs. Deste jeito, entre todos os alunos que eu tenho pendurado, eu não me espero. E mesmo assim, tenho que me barbear todas as manhãs? Eu também tenho algumas metas a longo prazo. Eu não sei quais são as suas metas a longo prazo, mas tem algumas metas a longo prazo. mas tem algumas metas financeiras, de onde vocês vão me ver. Como é que está nos próximos 2, 5, 6, talvez até 10 anos de agora? E não há o que vocês, simplesmente, querem ver nos próximos 5 anos, mas fio de ser eu para vocês? Não sei se seria só uma vez em suas vidas serem financeiramente livres e não terem que se preocupar com finanças ou terem que trabalhar pelo Onicotempo e dar um perverso com seus livros ou não. Eu não sei se seria isso. Ele iria se apagar aqueles 100 mil dólares e simplesmente me visitá-los em Serdão para que alguém de lá ligue para você e me diz, com que alguém está na verdade, quer essa minha dama? Vocês vão ter que ir para outros bancos e eu não sou uma coisa segura para tudo isso. Vocês conseguem enxergar esses sonhos? Só vocês, simplesmente, uma vez, um formato saiu para cada 25, 30, 40 mil dólares por aquela noção de 380 e quando eles perguntarem como desejar falar, vocês passarem o carro inteiro pagando e eu entendo em outra hora. Eu não sei o que seria de vocês. O importante é, vocês encaixarem alguma coisa para deixar-nos ligados, áuditos, leves, fazer coisas, são muitas vezes antes. e thu muitas vezes pessoas barrigam a causa comida para諸 essevos nisso. Vocês servem ao contrato do terreno importante do terreno e dejeitarmos uma conjunto de porcenta Se os peixes estiverem no arco, vocês têm uma limpa. E nós temos que ter milhares, só uma vez na venda, para que ele irá nas minhas limpeiras, e vocês querem convertir um pedaço para viajar, mas tendo um pedaço nos próximos 12 meses, porque é um pedaço de lugares diferentes, e já precisa ser muito. Alguns de vocês têm ido para as minhas milhares ultimamente, e todas as pessoas do seu pedaço, milhares de lugares, vindo para o postulinho de vitória, e não iriam seguir para os lugares, sem ter que passar o número de 15 minutos, tendo que dar um pedaço das pessoas. Sabe porquê? Para os filhos sonhados, com um pedaço muito grande, dentro dos cinco anos, pessoal, vocês podem ter uma semelha, cada um mês, com os dois, em cinco dias, e entraram a dizer, não, vocês podem ter não, não, eu já pergunto a questão, o que é? Pensem grande, pensem maior do que o seu vizinho. Pensem maior do que o seu vizinho. Pensem maior do que o seu trabalho de vinho, mas você não vai conseguir ganhar nem cinco dólares, muita coisa. Se você não tem salário que eles vão regatar até o nível dele, mas você vai trabalhar trabalhar no mesmo lugar quando tem sua vida, o quanto é que você tem que descobrir, e eu não entendo que eu tentei, que a gente estava passaz e não lembrei o que sei o que foi. Tem que descobrir alguma coisa, pois tem a uma doente, pila-se, com um outro caso. Então porquê é o problema? E você tem que sumir alguns compromissos. O que você não quer dizer, porquê você deve fazer de sumir alguns compromissos? É boa uma coisa, se não estão com o tempo deles? E se você não é assim, eu não tenho que fazer o que é que eles viram. Porque eu estou assumindo que todos estes têm todo o que, que eu não me deslizava ninguém lá no ar, contando que eu não vi as coisas inteiras, contando que eu não estava sumindo, se você está fazendo aquelas coisas e não estou sentindo, muito bem, que deram os carretas àquilo, mas aí o que? Tem que ter pa conceder alguém, você precisa de ter um quê? Porque eles não digam que é, mas eles devem se ligar cada dia, que essa noite vem, e eles devem se ver como para você. Não, 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 não. Não, 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 não. A próxima coisa que eu digo para saber se você se quiser, é se comprometer com outro grupo, eu espero que você possa contribuir a funcionar e se nós pudermos dar todos seus produtos. Eu me lembro que foi uma coisa que a gente fez com os líderes da casa e é uma grande gente, a minha coisa, do último minuto, o que você tem? Ele não vai me trabalhar, ela não vai me trabalhar, não vai me trabalhar, não vai É uma coisa que nos organizou, nós estávamos em um curso de 2.000, por mais 60, uma coisa que as mulheres fazem quando a gente faz e não tem uma coisa que, quer dizer, você alguma vez ou uma coisa que as mulheres não foram a baileira? Não, não, não. Ei, eu escolhi esse negócio para ganhar as vidas, eu arranquei as mãos dela, atirei umas duas que eu pedi, e você nunca mais vai entrar numa guerra, nunca mais, não lhe também tem que ajudá-la, não sei que você se comprometa com o negócio, e os seus próprios em quanto que não. Assume um compromisso que você gerarão mais para o negócio. Se você é mesmo do negócio do governo, você não precisa de 20 milhões de compromissos, mas você fala que não tem ninguém para extra ver, sei, não mostra extra ver, se é outro informe, não custa nada. Mas se você tiver um cliente, ouve e fizer alguma coisa, você tem o que vai acontecer. E o único que você quiser vai ser um líder, alvo no mundo. Assuma um compromisso com sua família. Acrometa-se que, assim, quando você tem nascido a sua família, eles já vinham aguentando vocês entre o tempo, você pode falar deles, escolher mais de você, porque tem que ser livre, porque eles merecem ter um mercado de raio que possa passar um tempo, durante a semana, ou com as crianças, em dois de sete mil anos, e passar a tarde com elas. Merecem isso. Eu vejo se eles vão fazendo algo a respeito ou não, elas merecem. Assuma um compromisso de tempo com elas. Assuma um compromisso com elas. Eu, comitendo dinheiro, me escrevi trabalhar com o mundo sem ele que estava com o resto. Quando nós fizemos isso, que não demorou mais, ele passou com luzes antes de chegar nos aviam antes, ele me mostrou, e eu não fiquei esperando com ele, e achava ele, que ele foi da minha fé, de que ele era limitado nas coisas, e eu me fez. Nenhuma vez eu me ditei dele. Assuma um compromisso de adquirir o seu, seja conforme, conforme os outros pedidos. Assuma dois compromissos, que são alunos descendentes. O alunos descendentes está disposto a investir em um tempo disposto com vocês. Então, vocês se comprometem com eles. Todos se colocaram à sua disposição, você entende isso, e você nunca teve ninguém com a sua disposição antes. Aprecie isso. É algo que vocês devem valorizar. a sua disposição. Assuma dois compromissos com a sua alunos descendentes. E quando você patutina alguém, eles politizam o direito de cair embora porque eles entraram em um negócio porque acreditaram em você. Assuma dois compromissos com você. Assuma um compromisso com você, mesmo que eles subirem, só uma vez em sua vida ter uma sensação de ser vivendo de seu esforço em córdia, não de alguma coisa do coração que ele diz. Faça isso com um risco e você vai subir. Isso é se vendendo a sua vida, de alguma outra pessoa. Vendo-se o seu próprio som, comprometa-se com essa ciência. Não comprometa-se com uma quantidade de dinheiro que você vai depender na instabilidade. Uma segunda vez na semana. Não importa quantas horas sejam, mas é só uma cultura mesmo. Se você não estiver com certeza que vai trabalhar uma noite por semana, eu acredito em você. Eu não tenho nenhuma razão para não acreditar. Então, confie em você. Espero que você confie em mim. Se você vai trabalhar cinco ou seis coisas por semana, isso é ótimo também. O importante é assumir o que você vai fazer. Então, prometa-se com o suprimento do treinamento. Ouça uma fita por dia. Comprometa-se de ouvir uma fita por dia. Esta foi uma das coisas que eu vi antes ouve aos mil dias e com outras quatro coisas que eu teria que fazer. Se quisesse o diamante em dois jogos, não, ele não disse o diamante. Ele disse, se você não quiser nunca mais trabalhar para outro mundo, não vai mais para a sua vida. Ele disse, você vai ter que ouvir uma fita do treinamento todos os dias. Você vai ter que ler durante dez minutos um dia em todos os dias. Você vai ter que estar presente a todas as funções do sol em ascendente e todo qualquer reunião para a apresentação do problema do sol em ascendente. E se você desenhar os círculos, não depredo, não puder, desenhá-los durante os próximos dois anos, você nunca mais será trabalhado para um outro lado pelo resto da vida. Em meus casos, foi exatamente o que fizemos. E se vocês fizerem isso, podem ficar na mesma posição. Mas, já que vocês entendem o quê? Eu não sei se continuar fazendo. É só continuar fazendo. Àquela altura, eu não precisava perguntar mais nada para o Bill. Ele havia me dito o que eu tinha que fazer. Nós o fizemos. Mas você deve assumir o compromisso de criar um suprimento de ferramentas para si próprio. Os Silvers neste negócio e aqueles acima deles, devem ter uma porção de ferramentas. Devem ter ferramentas disponíveis para vocês, pessoal, para que vocês possam estar aqui em cima, na reunião da família Yeager, no Pantambley, em Miami neste ano, ok? Portanto, quando vocês voltarem para casa, vocês digam a eles, eu quero dar um pulinho até a sua casa porque eu quero dar uma olhada no seu estoque de fit, ok? E o pessoal atrás do cordão de isolamento? Peguei vocês aqui na frente, não peguei? Ok, vocês não precisam fazer isso. Tenham algumas fitas disponíveis. Quando elas estão disponíveis, as pessoas as compram. É isso. Assumam o compromisso de ler e ter alguns livros à mão. Tenham alguns dos básicos, como fazer amigos e influenciar pessoas, o sonho impossível, o círculo dos ganhadores. Tenham alguns como a liberdade em comum, o maior vendedor do mundo, eu lhe desafio. Alguns de vocês alegam, mas eu não consigo que me entreguem. Se você tivesse colocado o pedido quando chegassem, você deveria ter pedido uma caixa deles, assim você os teria, ao invés de ficar colocando a culpa em alguém pelo seu problema. Ok? Ah, vocês não gostaram do que eu disse, né? Agora, também assuma alguns compromissos consigo mesmo. Tenha os perfis de sucesso. A dona e eu, no início, eu me lembro que estávamos pensando há uns tempos atrás, o que fizemos no início? Era uma das coisas que fizemos no início. Nós sempre levávamos três ou quatro livros que continham os perfis de sucesso. Nós os tínhamos destrinchado, nós os tínhamos em formada de pastas e os usávamos o tempo inteiro e descobrimos que quando as pessoas estavam cansadas ao voltarem para casa depois de uma reunião, podiam achar que era difícil ler um livro. Ou diziam, bem, eu vou ouvir a fita amanhã. Mas nós descobrimos que elas podiam estar confortáveis em suas camas, os dois travesseiros juntos, ele com o braço ao redor dela, assim, você sabe como? E eles folheariam os perfis de sucesso. Oh, olha só este cara, Mercedes! Oh, sim! Olha só esta casa! Puxa, este cara deve estar ganhando um monte de dinheiro. E isto os deixava empolgados. É uma maneira fantástica de construir o sonho. Tenham alguns. Tenham alguns para vocês. Tenham alguns para a sua organização. Esteja comprometido com você mesmo. Vocês estão comprometidos? Então estejam presentes em todos os ralis e todas as funções. Bem, mas eu não gosto daquele palestrante. Ele é mais rico que você, portanto vá. Ele tem algo que você precisa ouvir. Não faz diferença nenhuma. O Bruno me disse, agora escute aqui. Se você gostar da voz deste orador, então nós iremos. Se você não gostar, você não vai. Ele disse, você esteja presente a todas as funções que sua linha ascendente organizar. E Donnie e eu fizemos exatamente isso. E vocês precisam fazer a mesma coisa. Número 3. Desenvolva uma lista de candidatos. Ei, vocês todos sabiam que precisavam de uma? E não é uma má ideia fazê-la por escrito? Bem, Ken, eu sou muito esperto. Eu tenho todo mundo aqui na minha cabeça. Não, não foi isso que nós dissemos. O Jager passou 17 anos aplicando este plano. E nós poderíamos colocar metade do sucesso financeiro dos Crowns e de outras redes. E não conseguiríamos equiparar aquilo que ele tem de patrimônio. E você está me dizendo que ele diz, escreva uma lista de candidatos e que eu não preciso disto? Ora, vamos. Onde está o bom senso nisto? Aqui você tem um camarada dizendo exatamente aquilo que você tem que fazer. Ele diz, escreva uma lista de candidatos e eu escrevo uma lista de candidatos. Você está desempregado na Anway se não tiver uma, sabia? Ó, eu vou rasgar a minha lista. Bem, onde está ela? Ó, eu nunca fiz uma. É melhor você deixar tudo para lá então. Escreva uma lista. Ó, vamos realmente nos comprometer. Vamos colocar 20 nomes na lista de candidatos. Aham. E se você receber 20 nãos? Acontece. Tony e eu já passamos por 20 nãos, mais de uma vez. Mas nós não estávamos preocupados com 20 nãos. Nós estávamos só procurando dois sims. Tinha 100 pessoas na sua lista de candidatos. Mas onde eu vou arranjar 100 pessoas? Bem, nós já temos alguns amigos e parentes, então já são 3. Temos algumas pessoas com as quais trabalhamos. E que tal aquelas com as quais fomos para a escola? Nós todos conhecemos pessoas, todos conhecemos colegas de escola. Quantos de vocês já pegaram seus livros de formatura? Quantos de vocês escreveram o nome de todas as pessoas com as quais trabalharam? Não me importa se ele é figurão da GM. Se você trabalhou na GM, coloca o nome dela na sua lista. A gente nunca sabe hoje em dia quando tal camarada vai ser demitido. Aposto que o Iacocca está procurando uma forma alternativa de ganhar dinheiro. Vocês o conheceram alguma vez? Lista de candidatos. Fontes de nome. Você tem que constantemente estar consciente das pessoas ao seu redor. Quem são os colegas de escola de seus filhos? Quero dizer, quem é a professora? Quem é a diretora? Quem são as pessoas da reunião de pais e mestres? Quem é o homem que conserta sua lavadora de pratos? Quem é o técnico da geladeira? É, seja lá quem for. Quem é o florista que faz entrega na sua casa? Você está consciente dessas pessoas? Você está lhes fazendo perguntas curiosas? Descubra de onde elas vêm. Quem é que toma conta de seus animais de estimação se você os tiver? De quem você os comprou? Quem cuida deles agora? Onde você os hospeda se tiverem que ficar para pousar? Roupas. Fiquem de pé aqueles que não compram, ok? Todos vocês compram roupas. Descubram os nomes dos vendedores. Descubram seus sobrenomes. Eles gostam de trabalhar na loja. Militares. A maioria de vocês, creio que hoje em dia uma porção de nós não serviu. Mas se você serviu, pense nas pessoas daquela época. Se você está na reserva, escreva os nomes das pessoas. Empregos anteriores. Todos nós tivemos mais de um emprego. A maioria de nós teve ao menos, não é isso? Escreva o nome daquele camarada. Você pode nem pensar mais no nome dele agora, mas escreva algo que o faz se lembrar dele. Que era gordo, tinha cabelo preto, que era magro, tinha cabelo loiro, seja lá o que for, você sabe. Tipo quando você trabalhou com ele e quando você ouviu 21 anos atrás. Acredite em mim, escreva o nome dele. Continuem acrescentando a lista. Como continuar acrescentando a lista? Número um, você constantemente consulta certas fontes de referência. Leia o seu anagram, olhe as profissões que estão lá. Isto refletirá de volta em pessoas das quais se lembrará. Também faça contatos frios. Contatos com pessoas desconhecidas. Bem, mas como você faz um contato frio? Eu não faço contatos frios. Eu faço um amigo, porque aí, quando o contato, ele já está caloroso. Eu não quero contatos frios. Eu quero contatos calorosos. Como fazer um contato caloroso? Como está, meu caro? Vamos tomar um cafezinho, ou seja lá. Eu vou retornar a você um dia destes. Mas faça contato. Como? Quando você estiver falando com pessoas. O que fazer? Bem, nós usamos o método fono. Todos já ouvimos falar dele. Está nos oito passos. Família, ocupação profissional. Fale a respeito dessas duas coisas. Recreação. O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Se ele lhe disser que não tem tempo livre, e você não gostaria de ganhar mais dinheiro e ter tempo livre? Oh, você não consegue fazer isso? Oh sim, você tem trinta minutos para descobrir como fazê-lo, ok? E depois termine falando sobre a mensagem, ou seja, o dinheiro. Quase 90% das minhas conversas acabam falando sobre dinheiro. Essa é a mensagem. Número quatro. Convide seu candidato. Agora, existem algumas coisas sobre as quais quero tocar ao convidar o seu candidato. Número um. Não enganem as pessoas. Eu tinha um amigo, um melhor amigo, quando eu entrei no negócio. Era um camarada que havia sido convidado para jantar uma noite e nunca chegaram a jantar. O que eles tiveram foi um quadro enfiado goela abaixo e me levou uma eternidade para conseguir patrociná-lo. E eles nunca conseguiram tirar aquela impressão de suas cabeças e nunca construíram o negócio. Desistiram logo após terem entrado. Aliás, eles só compraram o kit porque pensavam que assim continuaríamos amigos e não precisavam ter comprado um kit para sermos amigos. Eu só estava muito ocupado construindo uma vida para mim. E ele não queria construir uma para si. Eu não posso controlar isso. Eu estou comprometido com minha família antes de estar comprometido com ele. Certifique-se quando estiver falando com o seu pessoal, quando lhes telefonar, de que eles estejam livres na data. Ô, George, você está livre na quinta-noite e não está? Bem, ouça. Dá para cancelar o seu compromisso? Se não dá, eu retorno a você em outra data. Tenho algumas boas ideias que gostaria de lhes expor. Certifique-se que a noite deles esteja livre quando começar a conversa. E nunca diga, eu e minha mulher começamos o negócio juntos. Você não pode fazer isso, hein? Automaticamente, vamos logo dizer que é Amway. Não que o negócio não seja meu e de minha mulher, mas não o digo, ok? Senhoras, se vocês estão fazendo contatos, não somos eu e meu marido. É meu marido que tem um negócio. E vocês podem dizer, mas o que se trata? Eu não sei, sou uma mulher, não entendo dessas coisas. Não estou rebaixando as mulheres, eu não poderia fazer esse negócio sem a dona. Mas eu lhes digo com Fiona. Não temos que ficar olhissados sobre como conseguir as coisas. Simplesmente vamos consegui-las. Alguém pode dizer, eu não vou fazer assim. Então não faça, continue quebrado, a escolha é sua. Nós só gostamos de ser ricos. Fazemos algumas coisas meio inconfortáveis. Vocês estão entendendo? Tenha autoconfiança. Seja confiante ao apanhar o telefone. Você poderá ficar meio nervoso, então caminhe para cima e para baixo, até que esteja pronto para apanhar o telefone. E finalmente, de repente, pegue o telefone. E mesmo que continue a andar para baixo e para cima, diga, Jorge, eu preciso sentar com você aqui na quinta-feira à noite. Eu tenho algo para lhe expor. Você não quer vir aqui? Então eu vou chamar outra pessoa. Tchau. Olha, não me importa. Faça alguma coisa. Só tenha autoconfiança e consiga comunicar que está falando sério. Não existe. O telefone não vai lhe matar. E o que a pessoa do outro lado da linha vai dizer também não vai lhe matar. E eu vou provar isso agorinha mesmo. Vocês todos têm medo de alguém dizer não. Absolutamente não. Nem morto eu entraria nesse negócio. Esse negócio da Amway é o pior negócio. É, Amway? Não, 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 não. Se alguém aí morreu, fica de pé. Alguém morreu? Aponte um dedo para a pessoa. Estão vendo? Não nos matou. A única razão por que eu e Dona estamos aqui na frente e vocês não estão é porque nós ouvimos mais nãos do que você. Eu sei que todos vocês acham que eu sou uma pessoa de muita classe, fico muito grato por isso, mas vocês querem saber de uma coisa. Nós realmente ouvimos muitos nãos da mesma maneira. Ouvimos um montão deles. Façam perguntas de gancho, tipo, Ei, Jorge, você se lembra daquele barco que queria comprar neste verão? Já descobriu uma forma de ganhar o dinheiro para comprá-lo? Não. Olha, eu tenho uma ideia e, embora eu não possa lhe prometer nada, você precisa dar um pulo até aqui para conversarmos. Qualifique o seu candidato. Você já pensou em fazer algo diferente do que está fazendo? Ele diz, não. Então diga, sinto muito, porque o que você tem em mente? Tem. Você não se qualifica para o que eu tenho. Agora, como é que você convida as pessoas? Eu vou ler isto igualzinho e está aqui para deixar claro o que tu tentou me dizer. Eu quero que entendam. Vocês vão desenvolver alguma coisa com a qual vocês vão se sentir confortáveis se continuarem convidando pessoas. Eu uso uma forma por algum tempo e depois eu mudo para outra. Eu fico brincando com uma maneira de falar. Agora, o problema todo é que você tem que pular alguma coisa para si mesmo. O que eles dizem aqui, uma das coisas, nós temos uma ideia empolgante de se ganhar um rendimento extra que gostaríamos de lhe mostrar. Isto é muito bom. Nós não estamos procurando rendimentos extras. Ótimo. Vocês não se qualificam. Tchau. Você gosta de trabalhar aqui? Você conhece alguém que estaria sinceramente interessado em ganhar um rendimento extra? Isso é coisa muito fácil de se perguntar quando estiver fazendo compras. Bill, você não parece muito esperto. Eu sei que você está muito ocupado agora e que tem muita coisa na cabeça, mas escuta, eu estou procurando duas ou três pessoas chaves que possam estar interessadas em diversificação ou que poderiam estar interessados em dar uma olhada em outro negócio para gerar um rendimento adicional. Você conhece alguém? E se o Bill for esperto o suficiente para entrar nesse negócio, ele dirá que sim. Se não, vai dizer não. Ele nem vai pensar em si próprio, vai pensar em alguma outra pessoa. Você se interessaria por uma fonte de renda secundária com um investimento pequeno ou você estaria interessado em diversificar os rendimentos com um investimento pequeno? É uma grande abordagem para profissionais liberais que estão sempre procurando maneiras de ganhar mais dinheiro sem fazer investimentos. Porque não tem nada para investir, estão somente pagando por um estilo de vida que demoraram 30 anos para conseguir. Você já está ganhando todo o dinheiro que consegue gastar? Bem, esta é velha, mas se você estiver a fim de se divertir um pouco, pode fazer esta pergunta. Você pretende fazer este trabalho o resto da sua vida? Esta é ótima. Você tem a mente suficientemente aberta para avaliar uma ideia de sucesso comprovado que vai pôr um bom dinheiro no seu bolso? Se eles disserem não, elimine-os. Esqueça-os. Agora, aqui vem o que assusta, mas do que se trata? Vocês têm alguma resposta? Eu tenho um monte delas anotadas. Número 1, tabelas e gráficos. Se há um cara envolvido que adora tabelas e gráficos, não dá para explicar pelo telefone, seria outra resposta. Virar um milionário aqui, amanhã à noite, para explicar tudo sobre o negócio. Ou então, convidei um profissional liberal que virá explicar o negócio, porque eu ainda não sei fazer muito bem, ele vai nos ensinar, não vai nos custar nada. Bem, é complicado demais para explicar pelo telefone. Mas o que se trata? Trata-se de ganhar dinheiro, porque isso lhe incomoda. Mas o que se trata? É um negócio de marketing, com quem? A Childers Enterprise da Carolina do Norte, você já ouviu falar neles, não? Mas o que se trata? Pois é exatamente sobre isso que eu quero lhe falar, viu? Do que se trata? Eu sabia que você iria ficar curioso, é por isso que eu quero que você venha quinta à noite, eu não posso falar pelo telefone. Mas o que é? É uma subsidiária da JRE Corporation? Mas o que é? É algo para você se qualificar. Mas o que é? É gerenciamento com enfoque em merchandising? Mas o que é? É um negócio de gerência de tempo e dinheiro? Você já tem o suficiente? É Amway! Sim, é Amway! E daí? O que é que você vai fazer a respeito? É Amway! Isto lhe incomoda? Tirei esta daquele rapaz na plateia. Isto lhe incomoda? Bem, não, realmente não. Só estava curioso sobre o que era. É Amway! Puxa, você já entrou! Não! Não! Cara, então você não sabe o que eu sei! Você já ouviu falar de um homem chamado Dexter Yeager? Não! Então você não sabe no que eu entrei! Esse camarada está ganhando meio milhão de dólares por ano! É essa a Amway que você conhece? Não! Como é? Você gostaria de ganhar a metade disso ou uma décima parte disso, Jorge? Claro! Pois então vamos sentar e conversar sobre isso. Ei, Jorge, eu sei que você sabe que é Amway, eu sou muito novo no negócio, mas eu preciso de alguém com quem praticar. Você não vai recusar no velho amigo, né? Eu sei que você não quer entrar. Aliás, eu nem acho que você é bom para entrar, de qualquer jeito, mas eu só preciso de alguém a quem eu possa mostrar os círculos. Aprimore sua postura. Tenha uma reunião bem-sucedida. Número 5. Bem, a melhor maneira de ter uma reunião bem-sucedida é tê-la com pessoas presentes. Vocês todos concordam? Alguns de vocês acho que discordam de mim ao julgar por algumas das reuniões que tenho assistido. Você já foram esse tipo de reuniões? Ok? Convide algumas pessoas para organizar a sua reunião adequadamente. Como é que você organiza uma reunião? Em primeiro lugar, copos descartáveis. Número 2. Provenciam uns guardanapos de papel. Algumas barras de chocolate da Amway. Um pouco de activate e café forte, porque quando eles chegarem de volta em casa, não vão conseguir dormir e vão pensar que é por causa da Amway. Mas é só porque beberam tanto café forte. Ok? Certifique-se que você está vestido adequadamente. Garotas, usem vestidos. Eu vou lhes dizer por quê. Se você está aí pensando, mas eu tenho um terninho de calça comprida tão bonito, eu vou usá-lo? Um belo terninho de calça comprida, eu não posso discordar de você? A outra diz, bom, ela está com um belo terninho, estou com uma bela calça esporte. A próxima diz, ela está com uma calça esporte, eu vou usar o meu jeans de brief. Certifique-se que não haja interrupções, prenda seus animais de estimação ou dê um tiro neles. Eu estou sendo insensivo demais, Hannah. Vocês são muito divertidos para a gente conversar. Vocês estão se divertindo? Não é minha culpa. Coloque os candidatos nos melhores lugares. Bem, eu já estive em reuniões onde os diretos sentam na fila da frente e quando os candidatos chegam é tipo, sentem aqui atrás, pessoal. Ei, cara, conta essa. Apresente o palestrante de maneira adequada, eu tenho um amigo aqui que sabe muito bem do que está falando. Ken, vem aqui para a frente que eu quero que todos vocês ouçam o que esse camarada tem a dizer, porque ele sabe o que está falando e quero que vocês ouçam atentamente, porque ele sabe. E vai lhes colocar em uma posição financeira com a qual vocês nunca sonharam. Vamos ouvi-lo. Ken, vem em frente. Se você só diz bem, eu tenho aqui um amigo que acabei de conhecer há uns dias e gostaria que vocês ouvissem. Eu também não sei muito a respeito dessa coisa, mas quem é seu nome é Ken, não é? Pois bem, Ken. Então venha aqui para a frente. Fique empolgado. Sente na pontinha da cadeira. Garotas, sentem na pontinha das suas cadeiras. Olhem para seus maridos como se fosse o senhor super-homem. Grave as reuniões feitas pela sua linha ascendente. E se o seu patrocinador está fazendo uma reunião para você e você nunca ouviu, não deixe de gravar a reunião para que você possa usar como referência, para ajudá-lo quando for fazer as suas reuniões. Reunião após reunião. A coisa mais importante, olha, relaxe, não falem que vocês vão entrar. Eu me sento e deixo que eles decidam se querem entrar ou não. Só me certifico que as pessoas entendam que, ao ir embora naquela noite, receberão uma literatura de distribuição para levar consigo. Vocês estão comprometidos? Tenham literatura para distribuir. Lançaram algumas literaturas novas de divulgação. Vocês devem ter uma porção delas. Se você só tem uma, você não está planejando patrocinar uma porção de gente? Tem algumas delas, ok? Apresentação de um para um. A melhor maneira de fazer isso é você e seu cônjuge se sentarem com aquele casal na casa deles, no lado oposto da mesa, tomarem uma xícara de café e mostrarem o plano. É desta forma que você faz a reunião de um para um. Eu não passo muito tempo enchendo a linguiça, tipo... Vocês já pensaram em ter um carro? Vocês já pensaram em... Seja lá o que for. Alô, Jorge, olha quem? Vamos lá, Jorge, vamos para a sala. Vamos nos sentar. Vamos pegar a sua mesa, seja lá o que for. Porque eu tenho uma coisa que queremos conversar com vocês. Porque eu tenho outra pessoa que quer conversar comigo, ok? Mas eu gosto de você, Jorge. Eu quero falar com você primeiro, ok? Eu não passo uma noite inteira fazendo uma apresentação de um para um. Vamos passar uma hora, só isso. Seja confiante. A melhor coisa, quando está tendo uma reunião de sucesso que você pode conseguir, aqui está o que eu quero conseguir. Eu quero me certificar que quando eu deixar a sala, não importa se é uma reunião de um para um, uma reunião aberta, que não haja uma dúvida na mente de ninguém, que aquele cara vai longe e irá, quer eu vá com ele ou não. Aí, se eu conseguir isso, eu terei tido uma reunião de sucesso. Não importa se eles acham que eu tive uma reunião bem sucedida ou não. É só isso que eu quero conseguir. Além de patrocinar. Reuniões abertas. Como é que você tem reunião aberta? Você consegue que a sua linha ascendente faça uma quando eles puderem fazê-la, não quando você quer. Eles sabem mais que você. Às vezes nós resolvemos bem, agora eu sou o King Kong, eu quero uma reunião aberta toda hora. Errado. Esse negócio não é construído assim em reuniões abertas, mas em reuniões em salas de visita de casa, em apresentações de um para um, com quadro na sala de visitas. Conversando é assim que o negócio é construído. É uma ótima maneira de se fazer um follow-up. É por isso que temos reuniões abertas. É uma ótima maneira de se fazer um follow-up. Também é importante não falar sobre a Emily antes da hora. Não vá para as reuniões e antes de elas começarem ficar sentado falando Emily, Emily, Emily. Se alguém trouxe um candidato, use a abordagem de curiosidade. Follow-up. Faça-o. Faça-o. Quando você faz um follow-up, eu mostro o plano novamente. O que você faz? Eu pergunto a eles. Vocês ouviram algumas fitas? Não. Bem, eu tenho que pegá-las de volta, porque um professor universitário aqui que ganha 5 milhões de dólares por ano... Não, eu não deveria dizer isso, porque estaria mentindo. Vocês todos, voltem para suas casas e façam isso. Vamos por outro caminho. Ei, ouça. Eu tenho que pegar essas fitas de volta, porque eu tenho um amigão que quer ouvi-las. Portanto, aqui estão as outras fitas. Ouçam estas. Eu me asseguro de trocar de fitas com eles. Eu sou um amigo durante o follow-up. Eu não fico batendo na tecla da Amway novamente. Eu estou criando uma amizade. Eu sei que se criar uma amizade, eu terei um amigo, terei um direto. Contornando objeções. Agora, existe uma diferença entre objeções e desculpas. Por exemplo, se eu estou sentado ao lado de um camarada e ele ficar me dando desculpa atrás de desculpa, eu identifico isso e saio porta-fora. Eu não tenho tempo para ficar me ouvindo. Se ele estiver apresentando uma objeção, que após um tempo no negócio você aprende quando alguém está lhe apresentando uma objeção, ou lhe apresentando uma desculpa, mas se ele estiver me apresentando uma objeção, eu sento com ele. E o camarada me disse que simplesmente não tem tempo. Eu digo, escuta, se pudermos resolver isso, você acha que estaria interessado? Se ele disser sim, eu digo, então vamos nos reunir novamente e eu vou lhe mostrar aqueles círculos de novo. Vamos conversar mais um pouco? Outro jeito de fazer o follow-up é trazer a pessoa para um rally. No dia em que padrocina alguém, eu não fico desesperado. Quando começa a falar com as pessoas, eu já começo a falar sobre os rallies. Não só é, meu, é, meu, é. É empolgante estar vivo com pessoas vivas, financeiramente bem-sucedidas. É divertido, vocês devem vir conosco. Se vocês estão interessados no negócio ou não, é muito divertido estar lá. Aí eu mudo para a cara, vocês ouçam essas fitas. Cara, eu tenho um corretor de seguros que nem está no negócio, mas gosto de ouvir essas fitas gravadas ao vivo, não são? Ei, então bem-vindo, é, mas são simplesmente fitas muito divertidas sobre você e eu. Quando você termina de fazer o follow-up, uma das três coisas acontece. Você ou fez um distribuidor daquela pessoa, ou fez dele um cliente, ou teve referências dele. E existem silvers nesta sala, eu sei de fato que foram referências dadas por outras pessoas. Portanto, use essas referências, porque todo mundo conhece um ganhador. Esteja pronto para agendar uma reunião. Eu digo uma coisa que pulamos, vocês não estão prontos. Se vocês estiverem com suas agendas, peguem-nas e digam. Vamos agendar uma reunião, vamos estabelecer duas noites. Foi isso que o Paul fez comigo, eu estava querendo ter uma reunião e queria ter duas. Eu lhe disse, você é muito guloso, pelo menos foi o que eu achei. Ok, número 7, verificação de progresso. Seja honesto consigo mesmo e seja honesto com sua linha ascendente. Aconselhe-se com seu patrocinador, seja honesto com ele. Diga-lhe que você está falhando, no que você está falhando, seja lá o que for, mas seja honesto com ele. Ele pode lhe ajudar se você for honesto com ele. Não minta para ele. Não fique com as rodas patinando sem sair do lugar, não. Sabe o que eu faço para não ficar patinando? Todas as vezes em que eu desenho um círculo, eu coloco uma grande estrela na minha agenda e no final do mês posso contar quantas vezes eu desenhei círculos. Eu não conto sessões de aconselhamento, eu não conto nada do resto das coisas. Eu conto quantas vezes eu desenhei círculos. Faça isso e vai descobrir que não está trabalhando tanto quanto acha que está. Você é criativo? Você está saindo e desenhando círculos? Você atingiu o nível Go Gather? Se você atingir Go Gather esse mês, diga. Ótimo, vou fazer isso novamente. Esse mês vou atingir 20 círculos ao invés de 15. E continue esticando. Se você continuar esticando, você irá a diamante em 5 anos. Porque você aprende, você estica, você vai. A sua atitude está correta. Analise-se. A sua atitude está correta? Se você tiver alguma dúvida, diga. Ei, quem ouça? Eu quero que você me diga tudo ao meu respeito, que eu não consigo ver por mim mesmo. Abra-se. Diga-me o que eu preciso saber, quem? E prepare-se. Prepare-se para que eles disserem. Eu espero que você seja homem suficiente para ouvir o que eles vão lhe dizer, porque eles vão dizer por carinho. Converse com pessoas do seu nível e acima. Converse com pessoas do seu nível e acima em ambição. Não necessariamente financeiramente, mas em ambição. O Paul é um bom exemplo de alguém que não ganhava muito dinheiro, mas era ambicioso. Ele estava esperando alguém para lhe dar uma ideia, ok? Passo número 8, o último. Ensine os passos para o sucesso. Você é duplicável? Você é duplicável? Você quer saber se é duplicável ou não? Olhe em seu redor e seja honesto consigo mesmo. Eu ajo, eu me apresento, eu vejo as coisas, eu tenho a mesma honestidade? Eu me coloco em postura da mesma forma que todas as pessoas que estão além desse cordão de isolamento aqui? Se você responder não, então sua atitude está errada. Servindo de exemplo. É o que eu acabei de cobrir. Servindo de exemplo. Como é que você pode pedir a alguém para fazer algo que você não está fazendo? Vai e faça. E se você tiver alguém que já o esteja fazendo mesmo, ou se você não estivesse, então Deus foi bom para você. Por algum tempo ele tem uma confiança em você que você não tem em si mesmo. Ele sabe que você tem tudo que é necessário para construir um negócio. É só uma questão de tempo. E ele tem paciência. Edificar a sua linha ascendente. Uma forma de entendermos mal isso é termos a postura meu grupo antes de o grupo. Não, é o grupo antes de meu grupo. Tudo que o Bill quiser fazer com esta organização estou em perfeita sintonia. E eu cancelarei o ano inteiro se o Bill disser. Cancela o ano inteiro porque eu quero fazer pela organização como um todo e meu ano seria cancelado e eu estaria com o Bill. As reuniões dele vêm em primeiro lugar, não as minhas. Eu aprendi isso a primeira vez que eu conheci o Bill. Não, na segunda vez que eu me encontrei, eu me sentei e disse a Bill, eu não posso vir a este rally esta semana. E ele é quem estava fazendo o rally. Eu não posso vir porque tenho 20 pessoas no Arcançal. E eles querem ver o plano no sábado à noite. O Bill me falou, cancele e eu provavelmente teria que confessar que depois que entrei no negócio, aquela hora foi a linha divisória. Se eu não tivesse cancelado a reunião, então Bill teria perdido a confiança em mim. E eu teria perdido a confiança nele porque ele me disse alguma coisa e eu teria rejeitado. Teria me revelado, mas eu não me rebelei porque eu tive humildade. Eu achava que era muito vivo e que ganhava muito dinheiro, mas não ganhava nem perto daquilo que Bill ganhava. E eu saquei que ele tinha algo que sabia. Vocês todos imaginem o Bill estar nesse negócio há nove anos. Ele sabe coisas que nós não sabemos. Não só ele, mas outros diamantes também. Eles sabem coisas que vocês não sabem. Aceite-os na base da fé durante algum tempo. Use sua agenda para ensinar. Alguns de vocês, que nem atingiram 1500, ficaram sentados a tarde inteira falando ao seu grupo sobre atitude. Você não entende o Bullio foi sobre atitude. Se vocês entendessem alguma coisa a esse respeito, seriam diamantes em dois anos e aqui estariam dentro de 30 dias. Vocês têm que ensinar baseados nesta agenda. Eu me lembro do Bill quando o Paul e eu estávamos fazendo o que não deveríamos estar fazendo, ou seja, sessões de treinamento. Deus nos disse, não deveriam estar realizando essas reuniões, mas se estiverem, vocês ensinem a partir da agenda e vocês se limitem aos pontos básicos dela. E era só sobre o que eu falava. Eu nem falava sobre atitude. Só falando, façam isto, façam isto e façam isso. Asegure-se de ser ensinado. Olhe para dentro de si. Coloque essas coisas no coração ao invés de na cabeça. Capte a emoção. Reze pedindo por ela se não a tiver. Você não precisa ser tão emotivo ou empolgado quanto eu sou, mas que adquira mais emoção do que tem. Seja ensinável. Tenha humildade. Eu não sei quando vocês olham para essas pessoas no palco, se olham para dentro de si e dizem, olha lá, sou eu lá em cima. Ou se vocês só olham para nós, mas não estiverem se vendo aqui em cima, então você é somente parte da plateia. O que você precisa fazer é começar a se enxergar aqui em cima. Se ouvir a dona e eu sendo apresentados daqui a pouco, você enxergue a si mesmo sendo apresentado. Dona e eu fizemos isso durante dois anos e você precisa começar a fazer isso também. Se você começar a ver onde você quer estar e como você quer estar dentro de um período de tempo, você começará a ser aquela pessoa que até o momento ainda não foi. Você vai crescer até preencher uma imagem. Você quer mudar? Ninguém quer mudar, mas sim crescer para preencher todo o tempo. Siga diariamente este plano sobre o qual falei. Se você seguir este plano, consultá-lo o tempo todo, este plano, eu sei que alguns de vocês não têm consultado este plano há mais de 30 dias. E até hoje eu constantemente consulto para me assegurar que ainda estou seguindo os passos básicos. E não estou complicando este negócio. E se vocês fizerem essas coisas, acreditem em mim. Dona e eu somos prova de que a estrada para diamante é curta. Obrigado. Nos vemos. Tchau. Tchau.